Ei rapaziada, prete atenção Esse é o bonde da Ocle Então tira o seu da reta, isso aqui é pra quem pode Esse é o bonde da Ocle É por isso que eu só uso Juliette, Fleckjack, Romeo 2, o Poliched Monster Dog, o Ducati, o Gascanha, Firehead Depois de um fogo na bomba, os olhos ficam vermelhos Mas usando Juliette, mano, eu paro o bairro inteiro Onde eu faço as gata-pira, tem os bico que me inveja Onde tem uma turminha, eu sou motivo das conversas Chega de usar colírio, sem neurose eu desisti Agora eu meto malo usando um juju rubi Fleckjack, camisa com estampado Black pad, 2.0 e plusa com o camuflado Ocle é o que nós porta, ocle é o que nós usa Doble X, 24k e a toca da medusa Minha armadura de titânio, tá trancada Sete chaves, armação da Romeo 2 E a lente emerald É por isso que eu só uso Juliette, Fleckjack, Romeo 2, o Poliched Monster Dog, o Ducati, o Gascanha, Firehead Eita porra! Vai, vai! De fleck jack, dobro choque E no pé o nike choque Vem ver com nós fazer Esse é o bonde da obra Quem não tem colinho, usa o Luzesco É o bonde da bolinha, eu vou Nem dormi no meu barulho Quem não tem colinho, usa o Luzesco É o bonde da bolinha, eu vou Gata vem que aqui é luxo Quem não tem colinho, usa o Luzesco É o bonde da bolinha, eu vou Nem dormi no meu barulho Quem não tem colinho, usa o Luzesco É o bonde da bolinha, eu vou Gata vem que aqui é luxo É por isso que eu só uso Juliette, Fleck Jack, Romeu 2 e o Polichet Monster Dog, Ducati, o Gascanha, Firehead Depois de um fogo na bomba O zóio fica vermelho Mas usando Juliette, mano Eu paro o bairro inteiro Onde eu passo as gata pira Tem os bico que me inveja Onde tem uma turminha Eu sou o motivo das conversas Chega de usar colírio Se é neurose, eu desisti Agora eu meto o malo usando Um Juju Rubi Tampo, Fleck Six, camisa com o estampado Fleck Bad, desluto, zero e blusa com o camuflado O clay é o que nós porta O clay é o que nós usa Dobre X, 24k e a toca da medusa Minha armadura de titano Tá trantada, sete, sabe? Armação da Romeu 2 e a lente emerald De, 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 de Fleck Jack Tocou choque e no pé o Nike choque Vem com nós fazer Esse é o bonde da obra É o bonde, tá bolinho oval Nem dormi no meu barulho É o bonde, tá bolinho oval Gata vem que aqui é luxo É o bonde, tá bolinho oval Nem dormi no meu barulho É o bonde, tá bolinho oval Gata vem que aqui é luxo É por isso que eu só uso Ah!